A prefeita de Camaragi, doutora Nadege, participou da mobilização municipalista realizada pela CNM aqui em Brasília. Após esses dois dias, qual é a expectativa da senhora para os bons frutos desta mobilização? Primeiro, a esperança é ser maior que todos os problemas. E a gente tem esperança que com essa união, a união dos prefeitos, a parceria da SPM, da CNM e a sensibilidade do governo, que eu espero que tenha, tenho certeza que vai ter, a gente tem algumas mudanças. Basicamente, a gente deve buscar os débitos que a gente tem. Então, a união tem muitos débitos, os recursos são muito, são mal divididos. Os municípios tribunais e a união ficam muito comuns. Então, não vai ser só o SPM para resolver a nossa vida, o problema é estrutural. A gente precisa melhorar a finança da saúde, financeiramente a educação, melhorar a estrutura da cidade. Eu não achei tanto nenhum, mas eu tenho certeza que a união, esse grande encontro, essa grande marcha, esse grande movimento, ele vai dar bons chutes. A senhora tem esperança da PEC de 1,5% do SPM? Tenho, tenho porque a força dos municípios é muito grande. E a grande movimentação que a gente está fazendo é enorme aqui em Brasília. E os prefeitos decidiram em cima mesmo. Porque a gente sabe que o problema termina na ponta. E quando sobe para o prefeito, o prefeito não aguenta só. E a população tem que ser orientada. Eu tenho esperança que, de 1,5%, que venha aqui a gente realmente melhorar a finança de todos os municípios e melhorar a situação de vida das pessoas.